E aí pessoal, tudo bem? Ivan aqui na área novamente trazendo pra vocês um review de baixo um pouquinho diferente, tá? A ideia hoje não é falar dos baixos em si que eu vou mostrar, a ideia é comparar. Por quê? Porque... por que que se dá onde surgiu essa ideia? A questão é, todos nós temos aqueles exemplos de baixo que a gente sonha, né? O Precision, o Jazz, o Music Man, o próprio Fodera. Então a gente tem aquele som na cabeça. Muitas vezes a gente não consegue ter esse instrumento. Seja porque a gente não encontrou o modelo exatamente que a gente queria, porque é uma coisa que eu sempre falo, instrumento a gente também veste. Então a gente tem que se sentir bem com ele esteticamente, isso é um fator importante no uso do instrumento musical, como o contrabaixo, como a guitarra. E outra coisa pode ser simplesmente questão também de preço. Alguns desses instrumentos têm um valor muito alto, então acaba limitando. Então, eu tive a oportunidade de pegar um Tobias, que eu já fiz um review, vou colocar aqui em cima o link pro review dele, e surgiram algumas discussões no Fórum contra o Abaixo BR, e com outros colegas, o próprio Mauro Zine da Peso, da Peso Base Systems, que eu também já fiz review aqui, vocês podem ver, das caixas amplificadores dele. Então a ideia, com esse Tobias, esse Tobias tem um captador que emula o Music Man, é pra ser o tipo de captação do Music Man. E aí eu falei, cara, vou pegar o Music Man, vou botar lado a lado, e vamos ver se fica parecido o som. Então a ideia aqui é, simplesmente fazer uma comparação, botar uma backing track, e tocar em cima pra vocês verem se esse baixo chega perto ou não. Qual que é a especificação desses instrumentos? O Music Man que eu vou usar, é um Music Man clássico. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu pegar. Tcharam! É esse cara aqui. Então esse aqui é um Stingray, lindaço, ele vai ganhar um review só dele. Olha o braço em bird's eye, olha que coisa fantástica. Então, um Music Man clássico, com um captador, a chave seletora aqui, e o circuito ativo de três bandas. Agora vamos pegar o outro baixo. O outro, o concorrente, seria esse Tobias aqui. Grower, tá? Um Tobias. Cara, eu fiquei louco por esse baixo. Achei ele excelente, ele super leve. Um baixo muito gostoso. E algumas coisas eu não falei, que o pessoal chamou a atenção. E como a gente não consegue editar os vídeos, cara, esse baixo, o próprio Mauro Zini me falou, porque ele tem um, esse baixo ele tem um perfil diferente de braço. Ele é mais grosso aqui, e ele tem um caimento aqui, mas o braço é mais fino, embaixo das cordas mais agudas. Então, ele tem um perfil diferente de braço. Ele é muito difícil mostrar pela câmera, né? Se eu conseguir fazer uma foto legal, eu boto aí. Mas, é um braço muito gostoso. E qual que é as características desse cara aqui? Então, ele tem um circuito Bartolini, tá? E esse circuito Bartolini, ele vai ter o blend aqui, eu vou botar o esquema, pra vocês acompanharem, verem o esquema, vocês vão ver que o blend dele vai selecionar os diferentes imãs aqui desse rambanque, e com essas chaves aqui de corte de médio, desse trim pot, essa chave seletora aqui de três posições, vai ter um mid cut, um high boost e desativado no meio. Então, é um baixo. E uma coisa que é muito legal, ele tem um controle de agudo e grave pra cada bobina, né? Então, isso dá um controle de timbre muito legal. Então, vamos ver o que a gente consegue, se a gente consegue chegar no som do Stingray com esse carinha aqui. E aí 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 A ideia desses reviews não é eu ficar falando o que eu acho, se eu acho bom, se eu acho ruim. A ideia é que vocês possam chegar a alguma conclusão de qual desses é que vocês acharam mais legal de ou se não há uma questão também de se um é melhor que o outro, não. A gente tem o original. E será que esse baixo aqui oferece as opções que esse cara aqui oferece? Então, essa é a ideia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí a Biblioteca Sonora pra quem estiver procurando comprar baixo. Fica aí o registro, porque todos os baixos foram gravados direto, passando pelo o amplificador, todo o flat e depois a minha placa de áudio. Certo? Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá o joinha aí, que isso ajuda mais baixistas a conhecerem. Dito isso, espero que todos fiquem bem e continuem com uns grooves nas pontas dos dedos.